Pronto aí pessoal! Western! Wax! Lugar! Vamos aí meu parceiro! Seu campeador! Como é que você faz? Uma vez que mais nós temos as nossas narrações muito lentes, para que vocês possam conhecer as origens e significadas das mais diversas expressões mitológicas espalhadas na região de nosso planeta. E como estamos no mês de novembro, um mês dedicado à consciência negra, inclusive amanhã terá a atividade da consciência negra, amanhã a gente tem que estar aqui de volta, infelizmente, infelizmente porque é sábio, infelizmente para podermos trabalhar esse tema da consciência negra. E ensino religioso e religião a gente vai trabalhar aí as expressões religiosas de matriz africana. Hoje nós vamos conhecer o mito de Nogun Odé, o filho de Oxum, que é da mitologia africana da etnia Yorubá. Yorubá é a etnia que vivia na região onde hoje é o país da Nigéria e os países próximos ali. Nessa região vieram para cá na época da escravidão milhões de povos africanos, os negros que, junto com os seus corpos escravizados, trouxeram as suas crenças, os seus mitos, a sua religiosidade. Eles que eram povos politeístas se acreditavam em vários deuses, vários deuses que eles chamavam de Orixás das divindades. O Oxum, por exemplo, é a orixá das águas doces, a deusa das águas doces, dos rios e lagos. Nós vamos conhecer como nasceu o filho dela, o Nogun Odé. Então Oxum era a deusa das águas doces, ela vivia os rios e lagos. Um dia, próximo a um rio onde estava Oxum, passou Oxóssi. Oxóssi que é o orixá, o deus da caça. Ela estava passando por ali e ela se apaixonou por ele. E tentou, de todas as formas, conquistá-lo. Ela saiu do rio, já foi no encontro dele, tentando ali, de alguma maneira, seduzi-lo. Mas todas as investidas que ela fez para cima de Oxóssi não surgiram efeito, porque Oxóssi era o deus da caça, o orixá da caça. Ele odiava a água, odiava tomar banho. Era uma espécie de cascão. Então, ela não teria chance alguma com Oxóssi. Mas ela teve uma brilhante ideia. Pedir a ajuda de Orumilá. Orumilá era o deus dos oráculos, das profecias, que jogava os muros e previa o futuro. E ela foi até Orumilá pedir a ajuda de Orumilá para que ele desenvolvesse alguma magia para que ela conseguisse conquistar Oxóssi. Orumilá, quando ela chegou, ela sabia que ela queria que ele era o deus dos oráculos, ele conseguia perder o futuro. Mas, mesmo assim, ela insistiu, ele jogou os buzos, e nos buzos saiu. E só tinha uma maneira de ela conquistar Oxóssi. Seria ela colocando o melo em todo o seu corpo, e rolando na mata, para que o corpo dela enchesse de flores. Assim, ela conseguiria disfarçar sua aparência de deusa das águas doces, e ficaria mais parecida com uma entidade da floresta, que era o lugar preferido de Oxóssi, que era o deus da caça. E assim ela fez. Oxu foi, encheu o seu corpo de mel, com toda a lambuzada de mel, rolou nas folhas da floresta, e ficou parecendo um monstro, um monstro muito estranho, cheio de folhas. Qual o cheiro de folha que a gente vê na televisão? Parecendo aquela arca, aquela arguinha lá no guardião da camassa? Como é que ele chama? Como é que ele chama? Olha! Assim que ela ficou toda a lambuzada de mel, e ao mesmo tempo toda grudada de folhas. Oxóssi, quando a viu dessa maneira, se apaixonou por ela. E aí então, foi flertar com ela, acabou dando esprega nela, os dois saíram rolando pela floresta, fazendo os negócios. E aí, apaixonados, assim passaram o dia todo, rolando pela floresta. Oxóssi gostava de rolar pelo chão, e não gostava de tomar banho. Mas, ela deu bobeira. Num determinado momento, aquela rolação dele na floresta, ela estava no chão, ela foi e falou, vamos tomar um banho? Oxóssi não gostava de tomar banho, mas ele estava tão apaixonado que foi com ela. Os dois entraram na água, agora que ela entrou na água, a água foi e limpou o mel e as flores, e ela apareceu tal como ela era. E aí Oxóssi viu aquilo, e ficou muito por ter sido enganado, e acabou dispensando, mas, antes disso, ela acabou ficando grave, porque morreu agora ninguém lá, ela engravidou. E, na sua gravidez, nasceu no Odé, que é uma mistura de, com ser uma entidade das águas doces, com o Dakar, vocês não sabem o que significa. É uma mistura de Oxóssi, que é a deusa das águas doces, com Oxóssi. E Oxóssi, desde então, passou a odiar o mel. E assim, Oxóssi, como os deuses daquela época tinham várias esposas. E um dia, ele se apaixonou por uma outra moça, chamada Otin. Otin tinha quatro seios, mas só que ela vivia escondendo isso de todo mundo. E o pai dela havia dito que ela jamais poderia se casar, porque se ela se casasse, as pessoas iriam acabar descobrindo que ela tinha quatro seios, e ela ia virar motivo de isoação em toda a África. Só que Otin acabou se apaixonando também por Oxóssi. E aí os dois se encontraram, Oxóssi começou a dar uns pega em Otin. E aí Otin falou, peraí, galera, peraí, pra gente ir, finalmente, você precisa fazer uma curva, uma promessa. Eu vou te mostrar uma coisa, mas você jamais pode contar pra ninguém essa coisa. Aí Oxóssi falou, ela falou, tudo bem. Ela falou, eu tenho quatro seios aí, tipo, é louco, né? Se dois, ela vai partir a quatro. Ficou apaixonado por ela, e falou pra ela, mas eu também tenho um segredo que você não pode revelar pra ninguém. Você promete pra mim que jamais um ser revelará esse meu segredo? E aí, ela falou, será que o filho é igual a eu? Eu tenho quatro seios, será que eu tenho que chorar? Aí, ela já ficou preocupada, será que? Aí, ela falou, meu segredo é o seguinte, eu odeio mel, você promete pra mim que você jamais vai cozinhar o mel pra mim? Ela falou, eu falei, achei que era uma coisa melhor mesmo. É essa? Aí, ficou beleza. Ele levou ela pra cá, chegou lá, ele tinha seis esposas de Oxóssi. E aí, elas ficaram com inveja, porque as esposas de Oxóssi não tinham os peitinhos. Petitinho, Isso é muito cabinho, não é? Os ovinhos fritos. E aí, como ela tinha quatro, né? Fartos seios, começaram a ficar com inveja dela, e começaram a tramar uma forma dela se lascar. E aí, então, o Tim, achou que as outras seis tinham ficado na vida dela, elas receberam ela super bem, mas pelas costas elas estavam tremendo contra ela. Aí, elas falaram, não vamos preparar para Oxóssi a comida preferida dele? Aí, o Tim falou, sim, então vamos lá, nós vamos te ajudar o Tim, vamos falar que eu vou ser feliz, beleza? Beleza. Começaram a preparar a comida para Oxóssi, que era um mingau de milho, que era a comida que ele mais gostava. E aí, ela tava lá preparando, preparando, de repente, eu vou no banheiro, vocês olham aqui pra Rio cozido enquanto eu vou no banheiro? Aí, ela foi no banheiro, enquanto ela foi no banheiro, as seis esposas cataram meio, com cheiro de merda, dentro do mingau de milho. E aí, Oxóssi, o Tim voltou, terminou de ir preparar, na hora que Oxóssi voltou da caça, morrendo de fome, ela disse que tinha preparado a comida preferida dele, ele já ficou com a água na boca, doidinho pra comer aquele mingau, na hora que ela começou a servir no mingau, Oxóssi começou a tomar o mingau, de repente, ele sentiu um gosto de mel, já vomitou tudo, e já ficou tudo, e revelou pra todo mundo, sem querer fugir. O Tim, que ela tinha 4 e 6. Ela passou a ser humilhada por toda a África, tentou voltar pra casa do pai, chegou lá o pai, falou pra ele utilizar, e aí, ela saiu correndo pra casa do pai, na hora que saiu correndo, ela atropicou, e se transformou no mingau, o pai dela foi correndo pra trás dela, pra tentar impedir que ela, que o bicho chegasse até o mar, virou uma montanha, mas só que ela foi e comprou uma montanha, e aí, assim termina o mito de Oxóssi, com Oxum e Yotin, Oxum, Oxum, Orixá das Águas Doces, Oxóssi, o deus da caça, Orixá da caça, Yodin, A.Farturenta. A.Farturenta. O.J. 400.